Começou no domingo, dia 1º, a exigência do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo de 2023 para automóveis com finais de placa 4, 5 e 6. Para os automóveis com final de placa 1, 2 e 3, a exigência já está em vigência desde o dia 1º de setembro. Para ter acesso ao documento, o Imposto de Propriedade de Veículo Automotor IPVA, o seguro obrigatório anterior a 2021, a taxa de renovação do licenciamento anual do veículo, e eventuais multas, devem estar quitados. O veículo também não pode ter restrições judiciais ou administrativas que impeçam a emissão do documento. Já os automotores com finais de placa 7, 8, 9 e 0, tem até o dia 31 de outubro para renovar o documento. Condutores flagrados sem o documento atualizado após o prazo estabelecido, configuram infração gravíssima, com registro de sete pontos na habilitação, remoção do veículo para um pátio credenciado e multa de R$ 293,47, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro.